Entrevista para o próprio Arnaíba do Major Rivelino. Major, como foi que aconteceu esse acidente e até onde o bombeiro pôde apurar? Um carro, um palho, que perdeu o controle e saiu do calçamento e veio a colidir com esse carro que estava estacionado na lateral dessa outra residência. Com o impacto, o carro acabou entrando e vindo a trazer esse transtorno de quase derrubar toda uma parede de uma residência. A perda de controle é alta velocidade? O pneu estourou? Sabe-se de alguma coisa nesse dia? Não deu para a gente avaliar, em função de ser uma veia de calçamento, onde possivelmente a velocidade seja mínima e tenha sido algum problema mecânico, possivelmente que venha trazido essa perda de controle do veículo. Qual a situação da área que foi atingida na casa? Está totalmente em risco de cair. Amanhã, pela manhã, o proprietário já tem que progredenciar a retirada de todo esse material, a lateral da casa por completo, em função dela estar trazendo risco para a família e para as outras pessoas que estiverem nas proximidades. Obrigado. Obrigado. Obrigado.